Fala galerinha, estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal Hoje vamos jogar Battlefield V Vamos ver se eu vou estar bom hoje Aquele que ele tem Vai encontrar Aquele que ele tem Aquele que ele tem Primeiro soldado inimigo eliminado Agora controlamos os objetivos necessários para segurar o resultado desta batalha Agora controlamos o objetivo doc Vai na hora Vamos ver Errou! Toma! Toma! Caraca! Pesou! Já era! Se lascou! Estamos perdendo o Objetivo Easy, Soldados! A porra menor! Ajuda! Merda! Já traio eles! Olha o Vivo! Pesou para o inimigo! Ali! Já avisei que vai dar merda isso! Que bom! Quem é a tua única cobrinha? Menclaro! Tampai correto em, tira a luz! Fk! Pesou para o inimigo! Pesou para o inimigo! Pesou para o inimigo! Pesou para o inimigo! Atenção, perdemos o Objetivo Charlie. Sumiu! Toma! Toma lixo! Não saibam que perdemos o Objetivo Charlie. Morreu! Bom dia, colega! Tomem cuidado! Morreu! Médico! 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 Tomamos! Tristei Luís e Soldados! Uma infância! Subiu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Falei!!! Falei, que ele está morto! Falei, que matou! Falei, que você está morto! Falei, chefe! Ainda podemos virar o jogo Ainda podemos virar o jogo E morreu Ainda podemos virar o jogo 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 Levanta porra Ainda podemos virar o jogo 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 Ainda podemos virar o jogo